Tem um pôr do sol lindo acontecendo nesse exato momento, eu precisava vir aqui porque eu acho que esse vídeo tem tudo a ver com esse fundo, por isso que eu tô meio amarelada mas é por uma ótima intenção, que é pra gente já trazer muita energia positiva pra esse vídeo, tá? Eu não sei quando você tá assistindo, mas hoje eu tô gravando em dezembro e a gente tá prestes a passar por uma passagem muito especial, que é a virada de ano e tá muito calor, já tá tipo verãozão aqui em Vitória e Espírito Santo O que que acontece, sociedade? Eu comecei a fazer coach, coach de carreira, porque, né, sou autônoma, cara às vezes eu me perco, não sei se eu tô no caminho certo, enfim, uma série de valores são distorcidos é muito complicado, a galera que é autônoma aí sabe muito bem como é que é Confesso que eu tive muito preconceito com essa coisa de coach, eu tenho muito preconceito com tudo que tem muito e hoje muitas pessoas são coach sem ser, sabe? Mas aí eu conheci a Camila, que é minha coach, vou deixar o contato dela aqui e foi assim, fez total diferença na minha vida Em uma das nossas sessões, a Camila começou a me trazer atividades pra eu fazer semanalmente e eram atividades envolvendo muito pensamento positivo, envolvendo sonhos e tudo mais Uma das atividades era eu escrever 30 coisas que eu sou Então eu tinha que escrever 30 coisas que eu sou, ou que se eu não sou ainda, que eu gostaria de ser E aí era pra eu repetir essas 30 coisas todos os dias de manhã, de preferência olhando no espelho e Sabe? Fazendo uma coisa super positiva ao redor disso tudo Então no início eu fiquei meio assim, ai meu Deus, como assim? Eu vou escrever 30 coisas e depois eu vou ficar repetindo de manhã Fiquei meio descrédula e tal Então ela pediu pra eu escrever 30 coisas que eu era, ou que eu gostaria de ser Mais, não sei quantas coisas, 30, vamos jogar tudo 30, mas na verdade eu só escrevi 15 e eu já explico Mais 30 coisas ou 40, não sei, de motivos que eu era grata De coisas que eu tenho ou de coisas que eu gostaria de ter, sabe? Tudo meio que hipotético, voltado pro seu sonho Então vamos lá, ela pediu pra eu escrever 30 coisas que eu sou, positivas ou que eu gostaria de ser 30 coisas que eu sou grata, que eu tenho ou não tenho, sabe? Você poderia ser hipotético Fredinha está com o macaco Mais o que? E profetizações, eu vou fazer profetizações pra aquela semana Por que que eu tô falando isso tudo? Porque isso, cara, mudou o meu mês de dezembro Sério, mudou o meu mês de dezembro e eu trouxe pra 2020 pra que a gente faça isso o ano inteiro O ano inteiro, sério gente, eu posso pegar o meu caderno pra mostrar pra vocês Nem tudo eu seguia ao pé da letra, então nas gratidões eu não coloquei todas ainda Mas só de você acordar, se olhar no espelho, começar a falar as coisas que você é Começar a falar as coisas que você é grata E começar a profetizar as coisas que você quer pra aquela semana Muda a forma como você se comporta durante a semana Juro! Então pra esse vídeo, eu quero que vocês comecem a testar, não é, a vida de vocês Pra você que não acredita tanto como eu não acreditava Afirmações positivas de quem você é, de quem você quer ser, do que você é grato Do que você quer pra sua vida naquela semana, né, que são as chamadas profetizações Não é um exercício fácil, porque no início eu esquecia, até hoje eu esqueço Ah, não é fácil você acordar e começar a falar 30 coisas repetidas no espelho, sabe? Não é fácil, mas se você começar a se cobrar e começar a perceber que as coisas vão acontecendo Você vê que a sua vida vai mudar Então, por exemplo, tinha semana que eu chegava lá na Camila, que é a minha coach Reclamando de que eu não tinha fechado muitas publicidades E aí a gente traçava o plano, né, pra que eu pudesse fechar mais algumas estratégias E ela pedia pra eu profetizar que naquela semana eu ia fechar, sei lá, 5 publicidades Gente, sem sacanagem Eu começava a profetizar assim, ó Eu profetizo que nessa semana eu vou fechar 5 publicidades Ia lá e fechava Cara, sei lá, se eu não fechasse 5, eu fechava pelo menos 3, que era melhor do que 0 E aí o legal é o feedback disso tudo, né É você voltar e falar Caraca, eu fechei as publicidades E aí você percebe Meu comportamento mudou, porque eu profetizei pra mim mesma repetidas vezes E quando você fala, tem uma força muito maior E a partir disso a minha atitude mudou, porque eu queria muito que aquilo acontecesse Eu estava colocando energia, eu estava jogando aquilo pro mundo Automaticamente a minha postura mudou e eu consegui fazer com que as profetizações se concretizassem, tá Inclusive já tem, sei lá, 3 minutos de vídeo O sol maravilhoso tá indo embora, eu não me apresentei Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Secato Se inscreve, deixa o joinha, que é tão, mas tão importante pra mim No sentido da plataforma Que pra você não é nada, você vai dar um clique Mas pra mim vai fazer muita diferença, tá Deixa o seu joinha, ativa as notificações Se você quiser ver mais vídeos legais como esse de autoajuda Lifestyle, relacionamento Por aqui a gente tem tudo isso, tá Eu vou ali pegar o meu caderninho com a minha lista E eu quero mostrar pra vocês na prática como é que funciona basicamente Pera aí, segura aí Pro lado errado da minha própria casa Ó sociedade, então preste bastante atenção nas coisas que eu vou falar aqui Que são coisas que eu coloquei como eu sou Mas que de fato eu ainda não sou Tem coisas que eu já sou, tem coisas que eu ainda não sou Vou explicar algumas coisas que são muito engraçadas, inclusive Ó, eu acordo, tá? Faço minha meditação Eu já fiz uma rotina, um vídeo aqui de rotina matinal com meditação É, guiada porque eu sou péssima pra essas coisas E começo a falar as coisas que eu sou Então eu coloquei aqui Que eu sou linda, rica, amada, cheia de energia, corajosa Corajosa, gente, é uma coisa que eu não sou E eu gostaria muito de ser Juro, eu tenho medo de várias coisas que envolvem aventura, altura Enfim, eu sou muito medrosa Mas eu coloquei porque isso já faz você mudar a percepção de si Ótima namorada, quando eu fiz isso, Camila está de prova Camila, comenta aqui Quando eu coloquei que eu era uma ótima namorada Nem namorado eu tinha ainda, tá? Eu ainda não estava namorando E agora sigo sendo uma ótima namorada Crente em Deus, a maior youtuber do Brasil Vê se isso não enche a gente de energia, cara Eu coloquei que eu sou a maior youtuber do Brasil Eu falo isso de manhã, eu mudo, sério, eu mudo Tudo faz sentido, eu trabalho dez vezes mais Porque é isso que eu quero ser Eu quero poder olhar pra isso e ter certeza que eu sou Sabe? Gostosa, paciente, influenciadora do bem Que é uma coisa que eu me cobro muito Ótima filha, sortuda, guerreira, inteligente Ótima mãe, eu sou mãe da Fridelena Mas quando eu tiver os meus filhos Eu também quero ser uma ótima mãe E por aí vai, gente, vocês estão entendendo? Eu coloquei coisas que eu gostaria de ser Coisas que de fato eu sou E é muito gostoso E aí na parte da gratidão, né? Olha, sou grata por estar viva Ter uma casa linda A minha casa, gente O meu apartamento que vocês estão vendo nesse momento Ele não tem imobília ainda, né? Porque eu não tive grana Eu reformei e não tive grana pra imobiliar E ter a casa imobiliada É uma meta que eu tenho pra 2020 Então eu já coloquei aqui Que eu já sou grata pela minha casa linda Eu visualizo essa casa todos os dias Eu sou grata pela minha família perfeita Pelo meu canal Pelos meus milhões de seguidores Porque é uma coisa que eu também quero ter Milhões de seguidores Meu sobrinho, meus amigos Meu corpo Minha coragem Percebem que a coragem volta a aparecer? E por aí vai Nas minhas profetizações Eu não escrevo porque muda toda semana Eu não sei como vocês são com isso Mas as minhas profetizações mudam Então toda semana eu defino E profetizo o que eu quero pra aquela semana E aí, cara, é isso É você ser justo com você É você saber pedir Saber profetizar E saber reconhecer também Aconteceu uma coisa muito positiva? Vibra Não sei se as pessoas percebem Quem segue no meu Instagram A cada mil seguidores Eu vibro no meu Instagram Quando eu bato mil a mais aqui no YouTube Por quê? A Camila, minha coach Me lembrou uma coisa que é Quando eu era pequenininha Mil era uma coisa muito demorada Sei lá, eu demorava um ano pra bater mil inscritos Então eu fazia bolo Colocava velhinha Na medida que eu fui crescendo Mil eu bato, sei lá Cada três dias eu bato mil inscritos Eu parei de comemorar Aí você começa a achar, tipo Ai, ninguém me segue mais Ai, meu canal não cresce Ai, isso e aquilo Porque você vai se acostumando com as situações Então agora todas as vezes que eu bato mil inscritos Lá no canal, lá no Instagram Eu faço uma dancinha Brinco com a galera É muito legal Isso me enche de energia Isso me enche de gratidão Isso me deixa mais motivada Proativa Claro, claro Que a vida não é perfeita Não é, cara Mas se você faz o seu melhor Pra que as coisas fluam do jeito que você sonha As coisas vão fluir do jeito que você sonha E quando acontecer um problema Tudo vai ser muito pequeno Eu tava falando com minha amiga esses dias no telefone Que tinha acontecido um B.O. comigo, cara E aí eu falei com minha amiga assim Amiga, meu ano foi tão perfeito Só agora que aconteceu esse probleminha Ela virou e falou assim Não, Letícia Não foi não Você quase morreu pra reformar seu apartamento Logo que você terminou Seu quarto alagou Porque teve uma infiltração E eu fiquei pensando Cara, nem parece que eu passei por dificuldade Porque eu tenho tantos motivos pra ser grata Que eu nem percebi o que foi ruim E agora Depois que passou esse outro B.O. que eu tava reclamando com ela Eu continuo achando que aquilo não foi nada Porque o meu ano foi mágico Então pra você que tá me assistindo Cara, profetiza o seu ano de 2020 Coisas boas Sabe, escreve quem você é Tem um avião chegando ali Cês tão vendo? Eu moro bem pertinho do aeroporto Deseja coisas boas pra você Pra sua vida Pros seus planos Seja feliz Profetize Acredite Vá atrás E comemore Feliz 2020 Tchau